Bom dia você que tá aí do outro lado da telinha, vamos começar mais um vídeo aqui do Naninho, hoje é dia 27, quarta-feira, 6 horas da manhã, na beira da rodovia 277, aqui por Paranaguá. Eu como motor a raiz estou aqui, tive que dormir na beira da pista porque me expulsaram do posto de gasolina que eu queria dormir, então eu tava saindo aqui, aí meu caminhão ainda tá bloqueado, aí como verdadeiro motor a raiz, dormi na beira da pista, eu mais um bocado aqui, porque aqui é complicado. No Paranaguá aqui, nos postos de gasolina aqui, você só dorme se você for cliente, os caras te expulsam na cara larga, e tava morrendo de sono, tentei encostar num posto ali, aí já veio o cão de guarda. Mas não, mas não, eu vou dormir aí e tal, falei assim, você é cliente do posto? Aí eu falei assim, eu não, mas a empresa é, ele olhou assim, essa sua empresa não abastece aqui não, você tem que tirar o caminhão. Falei, pô rapaz, eu tô morrendo de sono, é meu amigo, você tem que tirar o caminhão. Aí eu não discuti muito aí, aí vim parar aqui ó, ai moleque, na beira da rodovia. Então, bora lá, fiz o vídeo aí passado aí descendo a serra, na madrugada, agora eu vou subir a serra. 277 aqui de Paranaguá, por Morretes, até chegar no Coutiriba. Positiva, só tô esperando desbloquear aqui o caminhão aqui, mandei o macro aqui, mas ainda não me desbloquearam. E já tá de dia, né, e é bom pro próximo contrato ali em Coutiriba, na fábrica da alegria Coca-Cola. Tá bom, mas um abraço a todos vocês, você que é inscrito do canal, você que tá chegando agora, se inscreva. Você que já é inscrito, deixa aquele like fortalecido pra naninho, tá bom? Eu vou pendurar você aqui ó, tá bom? Porque eu vou começar a viajada aí. E como a serra aqui é longuinha aqui, vou fazer o mesmo esquema ali, daqui a pouco na hora que eu sair, começar a subir aí. Vou colocar em Time Lasp. Ah, Time Lasp. E vocês verem como que fica aí, tá bom? Eita bagaceira no caminho da feira, a moleque que deu fim, como diz meu amigo Xandinho. Tá bom? Um abraço a todo você que tá aí do outro lado da telinha. Tem uns nomes pra falar, mas eu esqueci. Mas não fica bravo não. Tá bom? Bom, vamos começar a viajada aí que eu acho que já... Ah, já desbloqueou. Só que tem que sair meio rapidinho aqui, tá bom? Isso aqui. Ó, pegou, saí barrando. Ah, eu não acredito que foi esse negócio aqui agora. Ah, vai ficar enchendo esse barulho chato até... Bota, eu não consigo baixar o truque, deixa eu ver aqui. Aconteceu um negocinho aqui quando a gente sai, no freio do caminhão. Aí ele fica pitando, ele não vai ficar pitando até lá onde eu quero, é possível. Deixa eu baixar a suspensão aqui, só um minuto aí. Aguenta aí. É, é, deu rim, deu rim. Eu tive que estacionar o bruto aqui, desligar a chave geral e aguardar um pouco aqui. Por causa que ele deu uma panizinha no sistema de freio, o Volvo faz isso. Aí ele fica pitando, enchendo o saco. Aí desliguei a chave geral aqui, tem que esperar uns minutos aqui pra ver se volta ao normal. Senão ele fica andando apitando. Aí eu fico sem piloto automático e fico sem o freio motor. Apesar que eu só vou subir. Mas a questão é o barulho do alarme que fica na gabine aqui. E manda parar na hora que tá com problema nos frenos. Problema nos frenos. Se fosse descendo. E esse probleminha só dá vazio. O Volvo tem isso daí. Tem um sistema que tem muito sensor. Tem um sistema do cavalo. E ele... De vez em quando alguma manobra que você faz ali, como tava saindo ali do acostamento, ia uma valetinha ali e bateu a tração. Aí entende como se fosse um meio que acidente, sei lá. Aí ele dá esse aviso aí. E ele fica toda hora fazendo barulho chato. Vocês escutaram aquele... Aí toda hora você tem que ficar dando comando no volante aqui. a cada um... Um minuto. Nossa! Não para. Aí eu... Desliguei o caminhão e desliguei a chave geral. Vamos ver se volta. Tá bom? Sabe onde é a chave geral? O caminhão que você trabalha? Sabe? Não, né? Cabe estudo. Eu sei! Eu sei! Tá, 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 tá. Já, já vou fazer o que vocês estão falando. Tá bom? O que você tá falando. Aguenta aí. Porque desligando a chave geral, zera tudo. Algumas falhas, né? Algumas. Se não der certo, eu vou ter que ir apitando até chegar na garagem. Pra poder resetar. Sabe por que eu acordei agora e tá um frio? Tá um frio. Já tive que descer lá fora do caminhão. Tá um frio. Vou ter que descer de novo. Quer ir comigo lá? É, mas só vou ligar a chave geral. Não, vou falar pra você. Tá frio. Vai, vamos lá então. Vai. Vai, vamos lá. Vai. Meu, mas tá muito frio. Ai, ai. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a chave geral, ó. Aqui, ó. Ah, vou dar uma... Uma dica. Sempre que você for parar em rodovia ou em qualquer lugar. Ó, você pode ver que a carreta tá aqui de um canto, beirando a pista. E, ó, você viu que o cavalo tá... Ó. O cavalo tá torto, ó. O cavalo tá jogado pro acostamento. Por quê? Pra você defender a gabine, ó. Tá vendo? Pra você sair do caminhão. Se tiver alguma coisa que possa acontecer que não seja saudável, quem vim de lá, ó, Vai vim aqui, ó. E não vai pegar você aqui, ó. Olha o espaço que eu tenho aqui, ó. Pra mim abrir a porta do caminhão e defender a gabine. Que é o mais importante. Se tiver que acontecer um acidente, a carreta destramela e você fica com o cavalo sadio. Né? Aí, se você para alinhado com a pista aqui, ó. E abre a porta, o risco de você se acidentar é muito maior. Entendeu? Então, sempre que você for parar em rodovia, você tem que defender o cavalo. Então, a carreta fica aqui, ó, alinhada na pista. E o cavalo, você sempre joga... Ó. Você joga o cavalo pra direita. Pra você poder... Nossa, que frio do caramba! Pra você poder abrir a porta aqui, ó, com segurança, ó. Tá vendo? Mesmo se vir o caminhão de lá, ó. Ou um carro, ele nunca vai pegar você aqui, ó. Olha aí, ó. A distância que tá aqui, ó. Ó. A distância. Olha pra você ver a diferença, ó. Ó um pouquinho que tem ali. Ó o tanto que eu tenho aqui de espaço, ó. Então, eu posso abrir a porta do caminhão tranquilo, descer do caminhão com segurança, subir com o caminhão com segurança, que não vai me dar problema. Tá bom? Aí, ó. Tá vendo? A porta tá aberta, ó. Olha o espaço aí, ó. Que eu tenho aqui, ó, defendendo a carreta. Tá bom? Bom, vamos ligar aqui a chave. Vai estar frio. Eita, até o rádio já começou a falar. Vou pendurar você aqui. Tomara que eu vou pendurar você aqui, tá? Porque eu não posso dirigir com o celular na mão. Vamos ver se... Ai, meu Deus. Ai, tá escutando barulho, ó. Ai, que saco, viu, meu? Vou tentar enguer a suspensão aqui. Estabilizar a suspensão pra ver se forne. Vem, tá aí. Vamos ver. Sair na pista aqui e vamos ver se vai parar aqui, ó. O sistema. Parece que parou. Parou. Deu certo. Bom. Vamos subindo aí a serra. Deu certo, graças a Deus. Parou o barulho. Não precisou fazer mais nada. Então, assim. Quando chegar a subidinha da serra aí, eu vou colocar no timelapse. Tá bom? Pra você. Senão o vídeo fica muito comprido. E eu acho da hora o timelapse. Subo correndo, rapidão. Tá bom? Deixa aquele like fortalecido, Pananin. Tá bom? Ai, ai, viu? Ai, uma novidade. Agora eu tô indo. Eu acho que pegar o meu caminhão fixo. Tá bom? Graças a Deus. Eu acho que eu vou pegar um caminhão fixo, ó. Tá bom? Tô no KM16 aqui da 277, que é o início, né? E bora subir a barranqueira aí. Tá bom? Acompanha aí. Vou colocar no timelapse, tá bom? Tudo de bom! Tchau, tchau! Bom, é isso aí, gostaram do Tide Leste, as curvaradas ali, já fiz tudo ali, já estou no finalzinho da serra aqui, aí estou mostrando aqui para você o esplendor do sol, o dia como está lindo, tá bom? Ai, que chaninho, está muito frio, no painel do caminhão aqui está marcando 6 graus, parece que está um sol, né? O sol está aparecendo, mas está muito frio, estou de blusa, com o ar quente ligado, e dá para sentir que está muito frio, tá bom? A região aqui de Coutiriba, capital do Paraná, vai dar umas regiões mais frias, está muito frio de verdade, tá bom? Bom, se tiver mais alguma novidade aí eu mostro para você que está aí do outro lado da telinha, tá bom? Chegando aqui, no pedágio aqui, altitude, quase um quilômetro de altitude, 952 metros de altitude, do marco, da linha do mar, que é onde eu estava, para onde eu estou, é, um quilômetro de altura, você está doido? Tem lugar mais alto, né? Mas é, um quilômetro de altura aí, é, uma altura razoável. Agora vamos passar pelo pedágio aqui, e eu vou ali até a Coca-Cola, eu não vou mostrar tudo, a pista não, senão, senão, fica o vídeo muito extenso, e vocês não querem ver, né? Eu sei que você não quer ver. Nossa, que sono, velho. Você dorme, 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 quando você acorda dá sono, hein? Vamos passar aqui pelo sem parar, pensa no sem parar apertado e curvado ainda. Aí o motorista fica. Bom, eu não consigo falar que ainda estou bocejando, tá bom? Deixa aquele like fortalecido, olha o caminhão da empresa vindo ali, no sentido contrário. Não dá pra ver quem é, não sei quem é. A gente encontra um monte de caminhão da empresa. Vai ser que assim. Deixa aquele like. Se aparecer alguma novidade aí, eu filmo. Se não aparecer, eu vou encerrar por aqui mesmo, tá bom? A parte que eu queria fazer, eu já fiz, que era a subida da serra, para você. Tá bom? Tudo de bom. Boa semana. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Obrigado.